Acontece hoje, hoje à tarde, o julgamento de um homem suspeito de assassinar um adolescente em Lambari. O crime aconteceu isso em 2011. Cláudio Flores, bota no ar. Rana Pereira da Silva tinha apenas 17 anos quando foi assassinada neste chalé em Lambari. O assassino, além de matar, ateu fogo no local, destruindo a casa e carbonizando a vítima. Um caso que, mesmo depois de 11 anos, traz muita angústia e tristeza para familiares. Então os familiares, amigos, nos ajudem a fazer justiça. E todos esperamos o apoio de vocês, a famílias, amigos, que a justiça seja feita por todas as meninas que sofrem. O homem que teria matado Rana está preso no Rio de Janeiro, onde teria matado uma criança de 11 anos. A família de Rana pede justiça e que esse homem seja condenado. Esse criminoso sem alma, ele pague por todos os seus crimes. Porque uma pessoa, se não pode, pessoa não, uma criatura, se não pode conviver na sociedade. É verdade. É verdade.